Porque Ele vive Eu posso ter doar Porque Ele vive Temor não, não há, não há mais Não há mais, mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está, está nas mãos do meu Jesus Que vivo, vivo, vivo está a nossa esperança Porque Ele vive Eu posso ter doar Porque Ele vive Temor não, não há Mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está, está nas mãos do meu Jesus Que vivo, vivo está a nossa esperança Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida